Alguém já passou fome? Fome mesmo, fome. Estômago, fome. Não é que você pulou a refeição por causa da sua corriqueira ou muito trabalho. Também não é aquela fome que você tinha que cortar algumas comidas por causa de fazer um exame, um laboratório, nada disso. Também, claro, não estou falando sobre jejum, oração, mas fome mesmo, porque você não tem dinheiro, não tem o que comer. É fome mesmo, da letra mesmo, fome. Mas o problema é que nessa geração é muito farto, muita comida, muita coisa, muito creme, muito chocolate, pão para lá, pão para cá, muita coisa. Mas tinha Brasil época de fome, muita fome. Eu lembro bem, década de 80, tinha uma severa seca lá na região nordeste. Pessoal, não chovia durante 7, 8 anos, nem um pingo da água. É seca mesmo. Onde você ia para o nordeste, tudo era morto. Nessa época que eu fiz uma viagem do Brasil, com o carro, meu carro. Tinha um carro que se chama Oggi, Fiat. Não sou propagandante de Fiat, não. Tem um carro que se chama Oggi. Lembra, pessoal? Claro, eu dei essa volta, mais de 20 mil quilômetros e joguei fora. Joguei fora, não. Vende quase preço de banana. Eu fiz uma viagem, saindo de São Paulo até Belém do Pará. Aí eu pegava toda a cidade. Até Pernambuco. Aí em Pernambuco eu entrei, cortei o estado. Era uma seca violenta. Eu vi algumas crianças, meninas, meninos, lata de... Carregando de cabeça lata de tinta. Tem que andar 2, 3 horas. Pegar uma lata de água. E tem que andar de volta 2, 3 horas para voltar. Via na estrada essas crianças, sim. Uma miséria total. Aí que houve chama Êxodo rural. Naquela época, muitos pais, homens principalmente, saíram daquela região nordeste seca. E os homens viram para São Paulo, grande cidade metropolitana. Todo mundo lá começou a ter uma invasão de geladores, porteiros, tudo. Porque tudo era nordestino. E houve problema. Eu lembro bem. Tinha um gelador no meu apartamento. Eu sempre tenho amizade com essas pessoas. Aí um dia ele me chamou, pastor, pastor, tem que orar por mim. Aí eu oro, de vez em quando eu lembro. Não, não, pastor, está problema sério. Que problema sério? Porque semana que vem, vem minha família. Aleluia! Pessoal, tem que festejar. Quando chega a sua esposa, filhinhos, me avisa que eu vou pagar um jantar. Não, 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 senhor, nada a ver. O que você está falando? Pastor, pastor, tem que orar. Aí ele que falou a verdade. Ele saiu, esse é o índio do rural. Ficou muito tempo aqui em São Paulo. E encontrou outra pessoa, casou de novo. Você está rindo? Tinha um monte de casais assim. E alguma coisa que aconteceu por causa da miséria da nação. E agora, nordestina, não erra duas vezes, né? Já ouviu essa história da sua mãe. Agora se marido vai, vem junto. Eu acho que fez bem. Agora, qualquer bardinho aqui, e o homem é atendente, né? No padaria, no bar, e quem está cozinhando é a sua esposa, a sua tia, a sua irmã. Não pode brincar, agora a família toda está olhando. Tinha uma época miserável, era fome pura, a palavra é fome mesmo. Aquela época que eu fiz essa viagem duas vezes. Cortei de novo, fiz isso de novo. Levava mais ou menos, no mínimo, mínimo, é uns 40 dias, 50 dias. Eu fazia isso. É que Deus me colocou a amar esta nação. Eu conheço todo o estado, toda a cidade de São Paulo, Brasil. Capitais, né? E estados boas. Eu conheço o Brasil, hein, pessoal? Quando eu entrava no Nordeste, era triste, triste. Muito triste, porque... Eu via a comida deles, crianças. Naquela época, quando eu visitava a cidade, nossa, crianças chegavam e queriam me tocar, porque via uma coisa esquisita, né? Todo mundo queria mexer meu cabelo, que era diferente deles. Porque naquela época tinha bastante cabelo, pessoal, tá? E assim, aí... Sabe o que era alimento deles? Uma vez por dia, isso também. É farinha só, pessoal. Só farinha com a água. Porque come farinha e enche com a água. Aí estupa, né? Aí engana. Essa era comida. Esse era alimento para ser humano, pessoal? E agora vocês não sabem. É farto. Esse é quem passou essa miséria. Era difícil, pessoal. Por isso que as pessoas têm medo de fome. Não querem voltar, não querem repetir essa história de jeito nenhum. Aí eu fico arrepiado. Pessoal, essa rouba de petróleo, Petrobras, pessoal, essa não é brincadeira, não. Eu calculei mais ou menos. Com esse dinheiro de rombo, pôde abastecer de graça toda a população, o Brasil inteiro, todos os carros. Mais de dois anos. Mais de dois anos. O que só apareceu na frente. Todo mundo pôde meter gasolina, álcool, todo mundo pôde meter dois anos, todo o carro de graça. Ainda sobra dinheiro. Vocês não imaginam quanto é esse valor. É horrível. Não fica arrepiado. É um assalto muito violento. Mas tudo bem, não tem nada a ver com isso, mas eu estou explicando. A gente tem, algumas pessoas têm aqui experiência da fome. Irmãos, eu também, minha família sai da Coreia, sabe por quê? Por causa da fome também. Coreia, década de 70, não é muito tempo, uns 40 anos atrás, até década de 70, a Coreia era um dos pais mais pobres da face da terra. Face da terra. Dá para acreditar? Eu me lembro bem, quando eu era a primeira série, primeira série, eu lembro, a minha esposa gosta de broa de milho. Ela adora. Oh, querido, vamos comer broa de milho. Ela fica apaixonada por broa de milho e batata doce. Batata doce, eu comecei a voltar a comer, mas duas coisas que eu detestava eram batata doce e broa de milho. Por quê? Isso faz me lembrar. Broa de milho, na minha época, lá na Coreia, quando eu era a primeira série, a escola dava como merenda, porque crianças não comiam almoço. Então, o que fazia? Cada dia, o professor faz, tem fileira, geralmente tem seis fileiras lá. Então, uma fileira, quando termina tudo isso, tudo a fileira, aquela fileira aqui tem que fazer limpeza da sala. Quando termina a limpeza da sala, aí que ganhava uma broa de milho. Então, a gente tem que espera isso cada semana para comer uma broa. E não tem o que comer. Aí, o que aconteceu? Era um dia que eu fiquei doente. Não foi na escola, primeira série. Só que mesmo que sendo primeira série, pequenininho, eu lembrei. É hoje, dia de minha fileira fazer limpeza. E assim, ia ganhar o quê? Broa de milho. Ixi, eu não vou perder. Mas eu não fui à escola hoje porque estava doente. mas mesmo assim, na hora de encerramento da escola, eu fui para fazer limpeza e ganhar broa. Em vez de ganhar broa, levou tapa do professor. Naquela época, era permitido dar tapa dos alunos. Levei tapa. Tamanho da broa de milho. Broa de milho. Depois, eu tinha, quando eu bebo broa de milho, eu tinha medo. Tinha medo. Eu falei assim, numa boa, aqui para vocês, numa mostrar, mas eu apanhei mesmo. Como se fosse mentiroso. Aluno mentiroso. Porque mentira era crime mesmo. Então, apanhei tanto que eu tinha pavolinho. Tinha timidez. Aí, não gostava mesmo. Batata doce, um dia a gente conversa, mas aqui não tem tempo hoje. mas agora não tem mais esse problema. Então, a gente tem essa experiência de fome. Pessoal, quando pessoa normal, quando pessoa assim, dia a dia, que você não almoçou, não tomou café da manhã, não almoçou, então, você sente fome ou não? Ah, não sente? Sente, né? Sente fome normal ou anormal? Tão normal, né? Faz conta que você almoçou, mas não tinha tempo para adiantar, e dia seguinte tomar café da manhã, você sente o quê? Fome, né? Ah, precisa tomar café da manhã. É, não é? Está errado? A gente sente fome. Se você sente fome, periodicamente, isso quer dizer que você tem uma saúde saudável. Se você não tem saúde saudável, você não vai sentir. Ou mesmo que sentindo, ah, estou com fome, você quer comer alguma coisa, você não conseguir, engolir. Não está conseguindo. Mas se você é uma pessoa normal, e, periodicamente, você tem que sentir fome, com isso, você come, não é assim? Outra coisa, você é assim, irmãos, você come porque você está sentindo fome? Meio dia, ah, estou morrendo de fome, agora, ixi, agora tem que comer, assim? você é assim, ah, estou com sede, estou morrendo de sede, acho que eu tenho que beber água, é assim? Pessoal, antes de sentir essa sede, tem que beber água. Antes de você ter úlcera, no estômago, você tem que alimentar. Agora, eu pergunto, nosso alimento espiritual, você sentiu fome, do alimento espiritual? Se você não sentiu, você é doente. Se você não tem sede da sua vida, então, você está em fase terminal, câncer que chama, câncer espiritual. Tem que sentir fome espiritualmente também, como a gente sente fome carnal. Se bom, quem sente fome, isso quer dizer que o quê? Você é saudável. Quando você come, palavra de Deus, quando você ouve, palavra de Deus, é assim que você, quer ouvir mais, e depois você quer comer mais, porque você, está crescendo. Quando você estava mimado, você selecionava alimentos, come isso, aquilo, verdura, não, eu não como cebola, eu não como, mas quando você é saudável, adulto, você sabe, como que tem que alimentar, bem assim, mistura, balanceada. Quando você está doente, mimado espiritualmente, você quer ouvir, só aquela palavra, só aquela comida, não sabe ouvir todas as palavras. Então, irmãs, a vida cristã, vida espiritual, não é tão filosófica, não é tão imaginária, é coisa palpável, coisa que dá para sentir, coisa que a gente dá para examinar, e analisar, como eu estou. e hoje nós veremos isso, como que a gente está, nosso estado espiritual, como está nossa alma, desnutrida, totalmente doente, enfermidade, e a gente está alimentando regularmente, isso que nós verificaremos hoje. irmãos, quando a mulher samaritana, encontrou Jesus Cristo, João 4, quem de ela mesmo disse, Senhor, Senhor, me dá essa água, essa água viva, para que eu nunca tenha essa sede, e também, eu não quero vir mais aqui, para pegar água, falou isso para o Senhor, aí quando ela pediu, água viva, quando a mulher samaritana, solicitou, essa água que mataria a sua sede, que também não precisaria mais trazer, vir aqui, vir aquele lugar para tirar água, e Jesus Cristo de repente, falou sobre, seu marido, traz seu marido, Jesus Cristo realmente, ele se levantou, ele vasculhou, profundeza dessa mulher, toda a vida, foi levantada, porque, problema não era a sede, problema não era a água, problema era, o centro, o profundo da sua vida, ela estava totalmente, desnutrida, doente, enfermidade grande, severa de, espiritualidade dela, e agora, multidões, multidões que saborearam, pela multiplicação de pães, esse povo daquela época, passava fome, houve império romano, que dominou tudo, todo trabalho, todo o que ganha, sempre tem que entregar, como imposto, mas pior, tinha cobrador de imposto, que não somente, tirava parte, do império romano, mas, enchia seu próprio bolso também, então, o povo sofria, duplamente, era muito difícil, qualquer coisa, até, lembra, quando pesca um peixe, tem que dividir, uma parte para o governo, outra parte para o cobrador de imposto, e outro restinho aqueceu, o povo sofria muito, passava fome, aí que eles viram, Jesus Cristo multiplicando o pão, tinha mais de 5 mil homens, ainda com mulheres, crianças, mais de um multidão, de 10 mil pessoas, e todo mundo comerão, farto, está escrito na Bíblia, farto, ainda sobraram o que? Dois cestos cheios, eles viram, você sabe uma coisa? Quando a gente fica faminto mesmo, carnalmente faminto, sabe o que é desejo? Não sabe desejo? Nunca passou fome? Quando você está fome, desculpe essa expressão, fome desgraçado, o que você quer fazer? Sua única esperança é o que? Quer comer, até estourar a barriga, não fala assim? Sou eu. Eu tinha essa experiência, quando tinha 10, 19, 20 anos de idade, eu fui na Argentina, eu vou revelar tudo aqui, porque já passou tempo, quando passa 25 anos mais, mesmo que eu fiz errado, crime, não tem mais processo, então já passou, mais 30 e pouco anos mesmo, eu fui na Argentina, pessoal, com uma identidade brasileira, sabe que você, eu não sou brasileiro nato, certo? Mas eu tinha uma, ele é brasileiro, só que descendente de japonês, Francisco Fukumoto. Então, o que eu fiz, estaca, eu não tinha nada, eu era ilegal, então eu emprestei, uma identidade, do meu amigo, que ele me emprestou, por quê? Porque aquela era falsa, ele comprou, ele falsificou, eu, era pior, eu emprestei, ainda a identidade, falsificada, que entrei, os pais e irmãos, Argentina, Cássio. Eu tinha, imagina aquele medo, mas eu conseguia entrar. eu estava procurando trabalho, porque eu era bordador, e trabalhando, nas fábricas assim, naquela época, quando eu comia, almoço ou jantar, eu comia, mesmo estourar, até minha barriga mesmo, estourar, por quê? Porque eu não sabia, quando eu vou ter, refeição próxima, não sabia, então tem que comer, até que não entre, era ignorante puro, não é por quê? Aí passa fome mais depois, não sabia, aí tem pessoas ali, isso é porco, pessoas falavam, o que você estava, mas eu não podia explicar, eu não tinha hora para explicar. Será que eu vou aguentar hoje? Era assim, quando a gente passava fome, era assim, quando pessoas que, tem barriga grande como eu, um braulho assim, que a gente passou fome, eu penso assim, porque encheu muito, aí saco, elástico, aumentou, não volta mais. É isso pessoal, como a gente sofria, aí esse povo, viu, como que aquele homem, Jesus, conseguiu alimentar, todo esse multidão, mais de 10 mil pessoas, e viu, como está sovurando, a gente falou, aquele pão, aquele pão é, não é pão tão boa, pão de tipo, tipo, cevada, é pão rude, não é coisa que, como agora, pão de trigo branco, assim, que derrete na boca, nada disso, é que fica entalado na farinde, aqui tem que comer aquele peixinho, para engolir, mesmo assim, o povo comeu, fartos, aí que o povo falou, não, ele vai ser nosso rei, por quê? A gente vê que, a gente realmente come, quem realmente tirou da fome, foi Maná, nosso ancestrais, ele também conseguiu, multiplicar pão, então, esse é nosso rei, então, eles queriam comer, mesmo que sendo, pão, cevada, rudimentar, eles queriam, porque, passar fome não dá, viver com a fome não dá, então, vamos colocar ele como rei, aí que Jesus Cristo falou, não, eu não sou desse tipo de rei, eu não faço desse tipo de pão, eu sou pão da vida, aí pessoas não entenderam, falaram assim, então dá esse pão, esse pão da vida, igual a mulher samaritana, dá esse pão, pão, aí de repente Jesus Cristo falou assim, ah é, que pão, então, come minha carne, o quê? Bebe meu sangue, aí, o multidão começou a fazer tumulto, conversou, esse cara ficou antropófago, pensa que o quê? A gente tem fome, mas pensa que a gente come, carne humana, e bebe sangue, pensa que Drácula, o quê que é isso? Começou, pessoas discutir, pessoal, não é minha palavra não, é palavra de Deus, versículo 60, 61, mesmo capítulo de João, 60, 61, vamos ler todo mundo junto? Duro este discurso, quem o pode ouvir, mas Jesus sabendo por si mesmo, que eles murmuravam, a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto você escandaliza? Então pessoal, essa palavra não é muito difícil, tá bom, a gente tem fome, eles dizem que pão da vida, mas como que a gente come, que sua carne, seu sangue, bebe seu sangue? Começou a carne? Então ficou muito agitado, pessoas, tá difícil, não dá, porque Jesus Cristo, ele revelou, versículo 47, 48, mesmo texto, 47, 48, vamos ler todo mundo junto? Em verdade, ó pessoal, Jesus Cristo, ele não é verdade? Eu sou, caminho, eu sou vida, caminho, vida, a verdade, ele não falou? Ainda ele fala o quê? Em verdade, em verdade, então verdade mesmo, tá? Todo mundo junto, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, eu sou? Pão da vida. Aí gostou, aí ele é pão da vida, então o pessoal fala, ele vai multiplicar pão, aí Jesus falou, então come minha carne, você gosta de churrasco, sua família está apertada, por isso você vai pegar seu pai, vai assar? Ah não, pode assar a parte de barriga, pega uma coxa, vamos chamar de fraldinha, é assim? Não dá pessoal, ah sangue renova, vamos tirar sangue, é assim? Isso que aconteceu, então o povo ficou tumulto, tumulto, pior, versículo 66, mesmo capítulo, versículo 66, vamos sair todo mundo junto? A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andava com Jesus, puxa vida, Jesus Cristo pregou uma pregação, e lhe perdeu todo o seu membro, isso é verdadeira, é a pregação, se pregar seriamente, as pessoas, as pessoas vêm embora, tinha membros, lideranças, me falaram, pastor, você tem que ser como Jesus, eu falei, eu não sou Jesus não, não, mas meus filhos, a gente acha que você é Jesus, você é exemplo de Jesus, e você tem que pregar como Jesus, aí preguei, e eu fui embora, Jesus Cristo pregou, todos foram embora, se fala como Jesus, vai ser odiado, e crucifica-o, se agradar, a pessoa fica, tem dois tipos de cristão, dois tipos de cristão, um cristão que só quer ouvir, ou quer agradar seus ouvidos, ou que se sente melhor, ou que se acha satisfeito, aí essa pessoa fica, só que quando essa pessoa ouve uma coisa aqui, não gosta, é contra a sua posição, e abandona, grita, mas existe outro cristão, que não somente ouve suas palavras agradáveis, mesmo que desagradáveis, o pessoal ouve, ouve, luta, reluta, se medita, arrepende, ora, e ouve a palavra, por quê? Recebeu milagre de Deus, milagre de, ouve a palavra de Deus, não é qualquer um que ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve, a gente tem um sistema, automaticamente, tem alguns feamentos, réguas, metragem, tudo, balanço, que você ouve a palavra, você começa a balancear, mas de tudo, e se não enquadrou, com seu raciocínio, com seu pensamento tradicional, você começa a vomitar, vomitar, não é resíduo, vomitar, e isso que aconteceu com Jesus Cristo, então primeira frase, Cássio, nada mais, Jesus Cristo é o quê? Ele é, pão da vida, lembra bem, se a gente sente fome carnalmente, também tem que sentir fome, espiritualmente, se não sentir fome espiritual, o que que é? Eu sou doente, tem algum problema comigo, uma vez que você fartou, agora acabou, não, regularmente, você tem que ter essa fome espiritual, isso que mostra que sua vida, espiritualidade é, boa, sadia, está crescendo, isso que você tem que ver, você ouve, porque essa palavra agrada a sua vida, aquela palavra não, então você, lembra bem, eu sou uma criancinha, na vida espiritual, não consegue receber, e ouvir, segundo ponto, o que significa então, comer a carne de Jesus, o que significa beber sangue de Jesus, o que significa isso, isso nada mais significa, é união com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mesmo, ele ensina, mesmo assim eles não ouviram, volta para a palavra de Deus, de ódio, lida, versículo 52 de antes, que eu vou ler de novo, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode-se dar, nos, a comer sua própria carne, começou assim, então, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne, do filho do homem, e não beber de seu sangue, não tendes vida em vós mesmo, vocês vão morrer, vocês vão ter vida, quem comer a minha carne, e beber meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei-o, no último dia, pois minha carne, é verdadeira comida, e a meu sangue, é a verdadeira bebida, 56, todo mundo junto, quem comer minha carne, e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu, nele, 57, assim como o Pai, que vive, me enviou, ou igualmente, eu vivo pelo Pai, também, quem de mim, se alimenta, por mim, viverá, o que significa isso? união com Jesus Cristo, através da sua palavra, permanecer nele, ele permanecer em mim, claro, irmão, sabe que a gente falha, a gente peca, a gente esquece, mas quando a gente esquece, a gente pula, a gente deixa, Senhor Jesus Cristo, a gente peca, o que a gente tem que sentir? Sentir fome espiritual, ah, eu estou errado, o que eu estou fazendo? A gente tem que recorrer, para o nosso alimento espiritual, irmãos, eu sou pastor de vocês, eu tenho que cuidar, sua vida espiritual, mas como que eu vou cuidar vocês, 24 horas por dia? Como que eu vou cuidar vocês, 7 horas por semana, e 365 dias por ano? Como? Existem muitos momentos, que irmãos e irmãs, cada um de vocês, tem que ficar somente com, Senhor, como? Através da palavra, aí que você vai ver, que palavra que está, que palavra que você vive, e você está abatida, aí você lê, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz, isso mesmo, Deus me deu, um filho, um bebê, Deus não me deu, Jesus adulto, deu um filho, um menino, uma criança, que tem que crescer, minha vida espiritual, também tem que crescer, não deu uma fé, inabalável, uma fé grande, adulta, não, tem que cativar, tem que educar, tem que nutrir, a minha vida, você vai ver, a palavra de Deus, como um ribeiro, de águas assim, coração do rei, na mão do Senhor, esse segundo, o seu querer, o inclina, coração do rei, está na mão de Deus, então, até todas as pessoas, depende do Senhor, eu estou lendo, qualquer versículo pessoal, firmaram, o altar, sobre as suas bases, ainda que estavam, sobre terror dos povos, de outras terras, ofereceram sobre ele, o holocausto ao Senhor, de manhã, e a tarde, mesmo que tenha medo, nunca deixarei, adorar Deus, sim, muita gente, vai ajudar a gente, mas entre isso, e muita gente, a gente tem que lembrar quem? em Jesus, sem muita gente, que precisa, a gente tem relacionamento, companhia, amizade, mas a gente tem que ter o que? Senhor Jesus Cristo, quem que fica no meu lado, como que você vai fazer? Você tem que crescer, alimentar a palavra, por isso a gente faz, Happy Family, eu não posso dar todos os recursos, mas é o que eu posso fazer, convidei, dois preletores, muito difícil trazer eles, um vem dos Estados Unidos, doutor MD, movimento emocional, ele só dá palestra, para pastores, mesmo assim, esse povo muito relaxado, fala falta de dinheiro, fala falta de, oportunidade, falta viagem marcada, está vendo? Se eu falo tudo isso, vai embora a pessoa, e sofreu o resto da vida, seu marido sofreu o resto da vida, sua esposa, seus filhos, seus pais, que pula carnaval, pula carnaval, sua alma, pulará junto, ele pulará, ela pulará, da sua vida, quer descansar no carnaval, descanse, descansará, sua alma descansará, se posará, será enterrada, aquele trabalho que você sofreu, toda a sua vida, chorou, sendo humilhado, por causa dos seus filhos, trabalhou, 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 e morrerá trabalhando, o Senhor é pão da vida, o Senhor é água viva, o que significa comer carne dele, beber sangue dele, vê, essa palavra, a sétima vez disse, eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena, como a palma, da mão do homem, então disse, sobe, e diz a acabe, aparelha teu carro, e desce, para que a chuva, não te detenha, Elias, com uma pequena nuvem, tamanho da palma da mão, ele sonhou, ele viu, grande tempestade da chuva, você tem que fazer sozinho, porque tem um momento, que você fica sozinho, eu gostaria de ficar do seu lado, mas não dá, tem um momento, que você fica só, só você e, Senhor, vamos para a reprimir, tá pessoal, registra hoje, até pode registrar seu cachorro, tá, a gente trabalha até seu cachorro, até cachorro pode participar, conversa com o pessoal, tá, como que fazer, tem cachorros grandes, não dá, cachorros grandes, deixa na casa, se não der, uma, a tarde, é tudo tempo vazio, pode voltar, não tem trânsito não, dá uma olhada, volta de novo, não tem problema, se não der mesmo, traz cachorro grande mesmo, eu vou brigar, a gente vai esconder, porque eu quero que vocês vivam, com pão da vida, vivam com água viva, do Senhor Jesus Cristo, e nunca serei culpado, por causa disso, pastor, você nunca falou, você nunca exigiu, o Senhor é pão da vida, então Jesus Cristo mesmo ensinou, o que significa, comer carne dele, beber, isso significa aqui, eu nele, ele em mim, é união espiritual, através da sua palavra, ele é fiel, irmãos, não adianta, você tem amor, o pessoal fala que eu amo, se você não amar, de acordo com a palavra, esse amor é chamado, amor mundano, esse amor é do mundo, esse amor é dos homens, se você falar que eu servi, eu servi, mas se você não servir, de acordo com a palavra, até Jesus Cristo, se Ele, falar, o que Ele, morre, o que Ele, ressuscita, mas se Ele, não faz isso, de acordo com a palavra, tudo em vão, primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 3, só, 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 antes de tudo, você entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou, ao terceiro dia, segundo as escrituras, Ele não pode morrer, quando Ele quiser, segundo o que? Palavra, escrito, Ele não pode ressuscitar, quando Ele quiser, Ele tem que ressuscitar o que? Altera o ser o dia, porque isso que está escrito, se você quer amar, amar de acordo com a palavra de Deus, você quer perdoar, de acordo com a palavra de Deus, você quer amar a sua família, quer servir, quer viver a vida, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, diz-se Jesus que eu sou pão, então coma, Jesus disse que eu sou água viva, então beba, senão você vai sofrer, trabalhando a vida inteira, buscando, ralando, dia e noite, fazendo isso, aquilo, fazendo tudo, você vai morrer, nunca vai se satisfazer, porque você não está vivendo, segundo as escrituras, eu faço dízimo, porque eu tenho muita fé? Não, eu faço dízimo, porque está escrita na palavra, eu faço oferta de gratidão, porque recebeu, o que está escrito na palavra? Não inventa as coisas, não, última parte, porque a gente tem que comer sua carne, porque a gente tem que beber seu sangue, porque somente dessa forma, terceira frase, a vida eterna, tem que, se você é garantido a vida eterna, resto é resto pessoal, resto é resto, claro que a gente quer viver, com toda a felicidade, saudável, bom relacionamento, bom trabalho, mas se você não está preparado, definida, coisas fundamentais da nossa vida, a gente avala, avala, irmãos, dá para diagnosticar, nossa vida, e estado espiritual, como, irmãos, agora, não precisa ir no hospital, nem clínica, para ver que eu tenho, eu sou diabetes ou não, não é assim? Tem uma fita, que você pode medir, não é assim? Dá para saber, você precisa medir pressão, a hora tem uma pressão, que você coloca no dedo, ou pulso, automaticamente sai, não sai? Quem nunca viu, vem para mim, que eu empresto, eu mostro, também não é caro, não, irmãos, nossa vida espiritual, como que a gente pode analisar? Sou meditando? Filosoficamente? De jeito nenhum, dá para ver, palpável, dá para ver visível, então vamos lá, como que você vai fazer, esse exame, de sua vida espiritual? Que você está saudável ou não? Que você está alimentando, regularmente ou não? Primeiro sintoma, você sente perseguida, fundo no seu coração, você vive como, alguém, alguma coisa, que está te perseguindo, ninguém te persegue, mas você fica assim, tem que fazer isso, aquilo, você vê, sua vida, é perseguida, aí você tem que sentir, isso, eu não estou alimentando bem, espiritualmente, você tem que saber, porque isso é mais fácil, corrigir, ninguém está te perseguindo, tem que comprar esse papel, tem que fazer aquilo, você sente, você acha que é aquele papel que você tem que fazer, pensa que é a sua vida, não leva a sua vida tão seriamente, não, com essas coisas fúteis, então, primeiro você sente-se perseguida, existe a segunda etapa, que é pior, muito pior, você sente-se perseguida, só que você sabe, que ninguém te persegue, mas você sendo perseguida, está entendendo? Você sabe, que ninguém te persegue, mas você vive como se fosse perseguida, mas você sabe, mas eu posso deixar fazer isso, eu não preciso encontrar ele, mas você sendo perseguida, pior que quando você percebe, quem te persegue é você mesma, você que engoliu sua própria vida, você que devorou sua própria vida, você mesmo é perseguidor, aí essa etapa é de achamar, câncer espiritual, esse tumor começa a crescer, desesperadamente, brutalmente, que não tem mais controle a você, por favor pessoal, coma pão da vida, beba água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, terminando a palavra de Deus aqui, irmãos, sim, um dia nós morreremos carnalmente, mas até nossa alma já envelhece e morre, mas isso não, porque mesmo que a gente tenha idade, fundo no coração, parece jovem, nem juventude, a gente pensa coisa que vai durar eternamente, por quê? Por causa da nossa alma, mas você imagina, até sua alma envelheceu, até sua alma apodreceu, até sua alma morre, que vida é essa? se for mesmo que você tem 70, 80 anos, você vendo os jovens, você pode sorrir, você pode falar para o neném, olhando, que beleza, mas aí imagina, se a alma morta, a alma envelhecida, 70, 80 anos, eu não vou sorrir não, porque eu já sorri toda a minha vida, olha, queria beber, não vou falar mais, está saco cheio de bebês, na minha vida, até a alma morta, se você tem coragem, de conversa com um animal, se você olha o cachorro, fala para o seu cachorrinho, Genevi, você já comeu? Hoje você brigou com o Lune? Se alguém pode falar com o animal, ainda sua alma é jovem, mas se você olha o animal, o cachorro, você faz assim, você já morreu, sua alma, coisa para chorar, você olha o mar, na praia, vê aquela profundeza do mar, olha uma ilha lá longe, olha návios flutuados, areias que você está pisando, é mar, já imagina o jovem, não olha o mar, só olha meninadas, biquininho, foi no mar, não viu o mar, só viu mulher, está bom, jovem pode fazer isso, eu também era assim, eu gostava, eu detesto o mar, eu ia para verde, mas sendo 50, 60, 70, 80 anos, chega no mar, não enxerga o mar, não enxerga o mar, vai numa montanha, olha a árvore, por quê? Porque não enxerga, olha seu marido, não olha né, só olha a carteira dele né, pelo amor de Deus, olha a vida dele, olha a ruga dele, olha a calvície dele, olha, olha a vida dele, porque aquelas rugas, calvície, que não tem mais músculo, isso que escreveu, história da sua família, eu falo para os jovens, homens, menininas, passando o tempo, graças a lei, de Newton, gravidade, tudo cai para baixo, quem entendeu, não entendeu, problema da física, cai tudo para baixo, aí você olha a sua esposa, olha a sua mãe, uma vez você era um homem, apaixonado por ela, esqueceu toda a história, porque ficou tão, porque ficou tão volúvel, porque ficou tão seca, porque nossa alma está morrendo, o Senhor disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, só com esse relacionamento com ele, que a gente vai recuperar toda a vida, tem palavras que é difícil engolir, mas passando o tempo, você come bem, sabe que aquele tem alimento, tem vitamina, eu não gostava comer cobre, eu detestava comer brócolis, era horrível, mas eu como agora, não pelo sabor, mas comendo, cria um hábito, que dá para mastigar, por isso, quando eu vou, não é assim, porquilo, ou churrascaria assim, tem de vez, quando eu faço coisa contrária, o que eu faço? Eu pego salada, que eu não quero comer, só aquele que eu pego, não é automaticamente, a gente não vai, isso eu não pego, hoje eu quero tudo o contrário, porque eu tenho que ouvir palavras de Deus, palavras que não me agrada nenhuma coisa, mas hoje eu ouvirei Senhor, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, Deus nos ajude, se der, vamos para a refebre, se der, e faça, vai ter bom momento, o Senhor disse hoje, é pão da vida, o que a gente vai recuperar tudo isso, é só a palavra, Jesus, por isso que Deus deu, Jesus, se não Ele ia dar, outra coisa, Deus Jesus, oremos,